Marta Vieira da Silva, mais conhecida simplesmente como Marta, nasceu em 19 de fevereiro de 1986 em Dois Riachos, Alagoas, Brasil. Ela é uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos e é frequentemente referida como Rainha do Futebol ou Pele de Saias. Sua história no futebol é marcada por inúmeras conquistas e reconhecimentos por suas habilidades excepcionais no campo. A história de Marta no futebol começou em sua infância no Brasil, onde ela jogava futebol com os meninos da vizinhança. Sua paixão pelo esporte era evidente desde cedo, e logo ela começou a chamar atenção por sua habilidade técnica e talento natural para o jogo. Ela se destacou em competições locais e foi rapidamente notada por olheiros e treinadores. Aos 14 anos, Marta se mudou para a cidade de Rio de Janeiro para jogar futebol em equipes mais competitivas. Seu talento não passou despercebido, e ela logo ganhou destaque no cenário nacional. Em 2003, aos 17 anos, ela fez sua estreia na Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Marta rapidamente se tornou uma das principais estrelas do futebol feminino e foi fundamental na ascensão do Brasil como uma potência no esporte. Ela ajudou a Seleção Brasileira a conquistar várias edições da Copa América Feminina e também foi peça-chave em participações da equipe brasileira em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Sua notoriedade e sucesso no cenário internacional a levaram a jogar em clubes importantes da Europa e dos Estados Unidos. Ela atuou em times como Ume Aika, da Suécia, e FC Gold Pride, dos Estados Unidos, conquistando títulos e prêmios individuais ao longo do caminho. Marta também foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA em várias ocasiões, tornando-se a primeira jogadora a vencer o prêmio seis vezes consecutivas, de 2006 a 2010. Essas conquistas cimentaram sua posição como uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos. Além de suas realizações esportivas, Marta também é conhecida por sua defesa dos direitos das mulheres no esporte e por seu ativismo em questões sociais. Ela tem sido uma voz ativa na luta por igualdade de gênero no futebol e tem usado sua plataforma para promover mudanças positivas. A história de Marta é uma inspiração para milhões de jovens ao redor do mundo, mostrando que, com talento, dedicação e determinação, é possível superar barreiras e alcançar a excelência em um campo historicamente dominado por homens. Sua contribuição para o futebol feminino é inestimável e seu legado certamente perdurará por muitas gerações. Deixe o like e tamo junto!